Música Música Mano, mano, mano O que passou, menino, menina? Música 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 Nós encontramos na minha feria, na feria de todos os culiacanenses Nós encontramos aqui na feria ganadera Não sei que condição seja, mas é uma feria ganadera Que se faz na cidade de Culiacán, Sinaloa Venimos aqui com o companhia Chai Que neste momento está na câmera E vengo eu, eu lhe vou dar um tour De toda a feria ganadera, lhe vou mostrar todo o pedo Lhe vou mostrar as amenidades Con o que conta esta feria E aqui o companhia Chai se vai aventar um video Um video nada mas e nada menos que subiéndonos A os jogos mais extremos de la feria ganadera Manos razas, se queden enterarse de este E este outro video, acompáñenos Quédense neste video, continuamos a gozar, echele ganas Al mundo Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, sim, 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 sim? Sim, eu preciso que a gente se retire. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, Bernie! Está muito chacal. É que essa raca anda chambeando para mim. É uma placa, meio placa, meio placa. E a parte ele pega a alguém. Andale, ahi vai. Está arriesgando a que le vayas a pegar a uma pessoa. A parte da chamba do vato. A parte da chamba do vato. Para que não vamos passar de lantas. Não, não, sai, sai. Olha, menino, olha. Aí está, já não se subieron os amigos de aí. Nada, chai. O que nos truque. É o último jogo, penúltimo, não? É o último jogo, acuérdate. Falta um, mais extremo ainda. Starling, Starling. Vamos ao penúltimo jogo. É que não me quero subir. Não. Mas aí vamos. Por que não te queres subir? Porque está bem fácil. Eu também não me quero subir. Está muito fácil, mas... Mantenerse. Mantenerse é outro pedo. Que divertido lugar, já está acabando. Já estão perto de quê? É bem tarde, padrinho. É a uma e meia da manhã. Vamos terminar esses vídeos, não? Já, já. Já só nos queda pouco. Porque já... Aqui cierra, qualquer hora cierra, padrinho. A uma e meia, mais ou menos. Então, aqui... Nós fizemos bem. Nós fizemos bem. Nós fizemos bem. Nós fizemos bem. Vamos em um. Dale. Gente, eu nunca he feito isso. Mas vamos tentar participar de esta dinâmica que está na Feria Ganadera. Que é reventar. Se me viento 4 ou me ganar um premio. Depende do que Paves te ganha. Eu posso ir mais chico porque... É cáliz. Vamos a fazer um cáliz. É algo que não pode faltar aqui na Feria, para ir em um jogo. Estos watch players. Vamos com o primeiro tempo. Tem que reventar todos. Espera, espera, espera. De aqui eu quero gravar. Vámonos! É o primeiro. É o primeiro! Olha a Bernie, olha a Bernie, olha. Olha a Bernie, olha a Bernie, olha a Bernie, ah! Eh e dooo!! Mal elas olham. Láかam. Vem Southern! Não ele vai esconderam- Não meanhão, ganhou nem dinheiro para ti. Bom está. Não ganhas zero? É o mais motivo? Não, não, como você achou em um lugar. Olha, olha, olha Valeu Bernie Que cocheiro de gente E já está relacionado com o senhor A graça me vai dar Olha o pai, já vimos que o garoto é muito mal para esse negócio Você está na gocha ou o que? Quantos tiros? Por quanto? Por 50 Vamos, mas tem premio ou não? Vamos tirar, vamos tirar Vamos sacar a malinha Vamos sacar a malinha porque me decepioné totalmente Los dardos Vamos parar um pouco É rico en el astuto Nunca me falla la punteria Olha verga, olha verga Espárale Vamos Bernie Jajaja Jajaja Dile pegas Vamos Bernie Jajaja 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 se acabou o parque velho é caro esse pai era muito velhico a vida olha a mãe ai que deu sacaste a malia sim, sacaste a malia é que assim tinha que ser é que o chiste é sacar a malia olha, 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 olha olha, olha, olha como podem ver a feria já está ficando solos definitivamente a feria está ficando solas é dia viernes ainda queda sábado e domingo mas foi uma grande noite e que queda? eu acho que não nos passamos bem não nos portamos mal chico bom que rollo viejão tudo bem? todo saluda saluda o chaval este que nos deixou entrar que está lindo diga vamos nos correr nos cobrou os boletos amablemente se portou chilo wey que é um sumberto que é um sumberto que é um sumberto não dá tanta risa vale que tal se estivesse dizendo chango chango vamos perros que é um sumberto 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 aqui te va la propuesta agora si a ver que dime si le digo a los vatos que si me dejan aventarme del niño volador de Papantla como luciria? mira el granheiro volando a ver tiro propuesta pero que te vistieran tambien como ellos hay que ir a ver hay que buscarlo gente aqui voy a finalizar este video definitivamente porque mostramos mucho en la feria pero vamos con los voladores de Papantla de hecho les vamos a decir si están dispuestos a que yo me pueda aventar de su palo que yo me pueda aventar y hacer el ritual que ellos hacen pero eso lo veremos en un próximo video sale en un próximo video no te pongan nerviosos el compa niño saben que yo soy el niño de show tu compa Chá hay una aventura bien chingona agradecido muchas gracias por el apoyo esta es la receta que nos pidió fotos este gracias continuamos entonces en el siguiente video ánimo sale sej 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 te quedo un tronco mami eso bravo mira tu mamá es una campeona sale